Música Pessoal, hoje vai começar um aluno novo. Espero que vocês o recebam com bastante educação. Como vocês, professora? Pode entrar? Pode entrar, querido. Música Eu esqueci de perguntar à coordenadora. Como é mesmo o seu nome? Ih, professora, eu não sei meu nome não. Como assim você não sabe o seu nome? Todo mundo sabe o nome. Todo mundo pode saber, mas eu não sei. É muito simples você saber o seu nome. É só você lembrar como que sua mãe te chama. Ué, minha mãe me chama de filho. E o seu pai te chama como? Meu pai? Meu pai me chama de moleque. Tá bom, mas e seu avô e sua avó te chamam como? Minha avó e meu avó me chamam de menino. Ô menino! Tá, mas o que você faz na sua vida e no seu dia a dia? Ixi, várias coisas. Jogo futebol, brinco na rua, subo nas árvores e jogo capoeira. Tá, mas quando eu tô fazendo essas coisas, o povo te chama de quê? Quando eu tô subindo nas árvores, me chama de macaco. Quando eu tô jogando bola, me chama de pelazinho. Quando eu tô jogando capoeira, me chama de neguinho. Te chamam de pelé? Então você é craque, né? Que craque o quê? Tá me chamando de droga? Ela tá te chamando de craque. Você não sabe o que é craque, não? Eu sei o que é craque sim. É droga pesada, mano. Calma, rapá. Você tá conversando. Rapá? Você me chamou de rapá? Será que rapá é meu nome? Rapá é uma gíria. Dá licença, professora. Queria saber se o aluno novo, Rafael, já chegou aqui? Eu não acredito. O nome dele é Rafael? Sim. Rafael, com PH. Rapael. Por quê? Aê! Agora eu sei meu nome. Pode começar a aula aí, professora? Ok, pessoal. Vamos começar a aula? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.